Salve rapaziada, mais um vídeo e hoje rapaziada mais um vídeo de Minecraft City aqui Hoje fizemos muita coisa rapaziada, depois do vídeo aí da igreja do Correios aqui da cidade Eu acabei fazendo uma coisa meio errada, naquele mesmo dia que eu comecei a mexer ali atrás Que hoje eu vou mostrar pra vocês, eu fiz muita coisa E pra quem não sabe a gente tá se baseando em fazer paleto Bay do GTA V aqui Não é pra ficar igual, mas a gente usa como base E como vocês podem ver ali atrás, pra quem tá acompanhando a série aí, já mudou bastante E vim pra cá, eu vou mostrar algumas coisas E em relação ao que eu fiz, pra quem não sabe eu uso muito o comando fill aqui Se não fosse o comando fill, esses que nós usamos nessa parte aqui Se eu ponho barra comando fill ali Talvez a gente estaria lá na outra cidade ainda Porque ele ajuda muito e muito mesmo Vou falar uma palinha de como que tá lá já E eu acabei colocando tipo esse bloco aqui embaixo de tudo aqui, sem querer Então eu perdi um monte de chão aqui, tive que refazer esse asfalto inteiro Então dá um trabalho Mas beleza, vamos lá então Hoje a gente fez... Eu fiz essas casas aqui primeiramente As casas eu não vou decorar, tá rapaziada Eu vou decorar só o... Só mais as construções Que não são casas, o restante eu vou decorar tudo Mas as casas eu não vou decorar E tá aí, eu fiz quatro casas já nessa parte aqui Pra gente dar início às três russas principais Essa aqui vai acabar lá no final, essa também Só aquela que é a estrada, né Que vai depois continuar É... Ficou bem da hora aqui Ficou essa parte aqui E o que eu fiz que deu mais trabalho Foi isso aqui, rapaziada É... Eu já comecei o mar Assim como lá na cidade de Paletobino O GTA V tem... Um mar atrás aqui Uma praia e tal Praia bem cagada Tipo, eu acho que não é pros caras ficarem nadando muito É... Mas daí eu coloquei, né Umas árvores aqui pra simbolizar isso Eu não sei nem se tem árvores na areia assim Sim Mas eu coloquei só pra ficar bastante poluída Assim Tipo, pra gente entender que não é um bagulho Que todo mundo vem aqui toda hora Aqui eu coloquei uma estrada de chão De terra, né Que os carros passam por aqui É... Aí pra você vir pra cá Você usa essa entrada aqui Então tá bem parecida E isso aqui foi o que mais eu trabalho, rapaziada Vou fazer essa floresta Aqui Olha o tamanho da floresta Tem umas coisas que eu construí no meio Que eu já vou mostrar pra vocês É... Esse vídeo aqui é só mostrando essas coisas novas que eu fiz Ficou muito da hora Na minha opinião ficou bem da hora Não saiu... Na verdade saiu bem parecido do jeito que eu queria Mas eu queria ter melhorado mais coisas E eu fiz até o final, rapaziada Até a divisa do mar Eu vou até inclusive mostrar pra rapaziada Que é nova aqui no canal É... Ali na frente Bem ali na frente A gente já vai chegar Pra quem não sabe A gente tem a outra cidade, tá Não é só aquela cidade que a gente tá construindo Eu sei que tem uma rapaziada que chegou agora Talvez só conheça aquela Mas a gente tem essa cidade aqui também, rapaziada E essa aqui É gigantesca, né Mas a gente vai voltar aqui ainda Pra completar alguns desses espaços que sobrou dela E aqui a gente tem tipo O... Pra onde estiver pra lá, né Tem uns barcos aqui e tal Negócio pra barco Eu construí um miner Deckzinho lá Pra... Chegar barco pequeno lá, né E tem esse mar aqui Aqui é realmente um mar E... Não é muito longe, ó Mas você some, ó Até você olhar aqui Já sumiu que lado lá E a outra cidade não tá tão próximo ainda, né É... A gente chegou aqui perto da Polícia Federal Já que a gente construiu nos episódios passados aí A gente já tá aqui Aqui eu achei que foi bem da hora até Se olhando aqui Os caras vão ficar meio aqui E essa mata aqui E... Vamos lá então, rapaziada Mostrar o que tem dentro aqui Aqui eu fiz meio que um... Uma divisa aqui Pra os caras poderem vir pra aqui Tudo bem que tem a... O... Retorno logo aqui Mas beleza É... Vindo pra cá Tem uma estrada Essa aqui eu já mudei o chão Porque aqui é uma estrada Meio que... No meio do mato aqui Vindo aqui Tem um acampamento Aqui na frente Bem simples, ó Nada demais Ele fica aqui Eu queria ter feito mais coisa Aqui no meio dessa floresta Mas no fim Não fiz muita coisa E... Vindo pra cá, rapaziada Eu fiz um negócio bem da hora Que também tem no GTA V Que... Pegando uma estradinha lá Que vem de Paleto Bay lá Você chega meio que no restaurante Aí eu fui ver O que que eram essas coisas E ele nada mais é Um restaurante Um hotel E uma lojinha de... Tipo, lembrancinha Essas coisas Então eu fiz aqui Então o carro pode parar aqui Tem várias vagas aqui por trás Bem da hora aí É... E vindo aqui Fiz restaurante Bem da hora por sinal Ficou Aí tem uns banheirinhos aqui Que é idêntico um ao outro Fiz uma máquina de refrigir Como de padrão É... Vindo pra cá A gente tem uma lojinha Que seria onde os caras Tipo, que vem Sei lá Lá da cidade grande Vem pro interior Aí vem aqui Compre uma lembrancinha Aqui dessa... Dessa parte aqui, né E aqui fica o hotel Caso a pessoa quiser coisar Que é a recepção E é pra ser tipo aqueles hotel Tá ligado? Que você não entra por dentro Tipo, que entra aqui E vai pros quartos Aqueles que ficam por fora E é bem simples Tá tudo decorado também Mas é tudo a mesma coisa Aqui eu até esqueci de pôr o... Cadê o... Aqui Nos outros tem Só esqueci de pôr aqui E... É todos idênticos Tome uma coisa Beleza, rapaziada? Então eu acho que é isso O vídeo É... Ficou bem da hora É... Agora eu vou começar A mexer de volta Lá na cidade Deixa eu dar uma subida Aqui pra vocês Verem meio por cima Aí ficou bem da hora E... Acho que no mais Foi isso que eu fiz A praia, né Aquelas casas aqui Tem um deckzinho ali Mas é meio abandonado Até o trilho É meio... Bagual Faltando bastante Aqui eu tentei fazer Vem com umas madeira Mais velha Coloquei fogo Uma hora aqui E agora eu não sei Como é que tira Então Ficou isso aí E eu acho que é isso Rapaziada Então Muita galera que você assistiu Deixe seu like se possível Comente aí embaixo É... Compartilhe o vídeo Com os amigos Se inscreva se você for novo Beleza? É... Muito abraço Não que assistiu Valeu E até o próximo vídeo